Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Sônia Pires, ela é da diretoria da AMA. E é uma luta sempre, né? Mas ela está aqui para falar com a gente no dia de hoje. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você, né? Para falar um pouquinho sobre o autismo, sobre a nossa luta, eu como mãe de uma autista, né? Então, às vezes eu me emociono um pouquinho de falar demais. Eu sei disso. Então, estamos aqui para falar sobre o autismo. Pois é, né? A Lana, a filha, está aqui com a gente. Ela é autista e então é a filha da Sônia. Ela veio acompanhar hoje. Até pensei que ela tinha uns 14, 15 anos, a menina, mas a menina está com 20 anos. Já, vai para a casa dos 22 já, já faz uns meses, 22 anos. Nossa, olha só, gente, que bênção, né? Uma menina muito bonita, que está aqui, uma linda garota, Vamos falar então sobre esse dia. Já passou o dia 2 de abril, mas isso não importa, nós estamos dentro do mês de abril e o autismo, a gente tem que falar deles sobre todos os dias e lembrar também, saber o que nós podemos fazer para eles e por eles, né? O que é o autismo? Você, como mãe, se pode explicar direitinho, né? Como que é o autismo? Você que tem uma filha, como que foi tudo? Tamire, se eu fosse falar aqui, a gente ia ficar uma tarde inteira hoje só relatando. É muita situação. É, muitas situações. Mas o autismo, assim, ele, naquelas palavras bonitas que se diz, é um transtorno, né? Que afeta a criança, pode-se dizer, o indivíduo até os 3 anos de idade. Então, assim, é os pais, para descobrirem se uma criança é autista, com os 3 anos de idade, ele já consegue saber se a criança tem essa síndrome ou não. Então, assim, o que que afeta mais? Afeta o comportamento. É uma criança que ele tem comportamentos diferentes dos outros. Ele tem aqueles comportamentos estereotipáticos, que são movimentos. É uma criança com comportamentos totalmente diferentes. Tem a verbalização, que alguns são verbais, outros não. A minha mesma, ela começou a falar, ela já tinha mais de 10 anos de idade. Então, tem aqueles que conseguem, né, se superar, que falam hoje bem. E tem aqueles, como a gente tem na nossa associação, crianças não verbais, que não falam nada. Então, assim, são uma das características do autismo. Eu até coloquei aqui, e como que descobre? Quem que faz essa descoberta realmente é um neuro ou um psiquiatra. Até andei escutando aí que psicólogos, que fono, eles não dão esse diagnóstico, Tamires. O que que eles podem fazer? Orientar. Então, uma mãe tá com atraso na fala da criança, ela procura, né, um psicólogo ou uma fono, normalmente se procura uma fono, e a fono pode orientar. Olha, procure um neuropediatra, né, ou uma psiquiatra, aonde pode se descobrir. Mas, pra um neuro e pra uma psiquiatra dar um diagnóstico, depende dos pais, da família. Porque não existe um exame certo pra se fazer. Hoje a gente leva o filho pra fazer uma tomografia, aí deu autismo. Não, não existe. É através dos pais, né, do familiar que tá acompanhando essa criança no neuro, e passar o que que ele vê de diferente, né, porque a gente consegue perceber que é uma criança diferente, é uma criança que ele não tem aquele olhar, né, olhar, olhar pra gente, é uma criança que ele tem aqueles movimentos, aquelas brincadeiras diferentes. É um olhar disperso? É um olhar disperso? É um olhar disperso, é um olhar vago, né, tem alguns que sim, tem outros que não. A minha foi mudando com o tempo, mas também era. É uma criança que ela costuma ficar isolada. Normalmente eles têm dificuldade pra fazer uma amizade, pra brincar, eles estão sempre correndo, brincando sozinhos. Então, quando a mãe começa a perceber algumas coisas assim, é onde ela vai relatar pro neuro ou pro psiquiatra, é onde, através, né, de conversas, de consultas, ele vai dar esse diagnóstico de autismo. Tem diferentes graus ou é um tipo só? Sim, tem diferentes graus. Tem graus leves, tem graus graves. A minha, ela tem um tipo de um retardo e é um autismo no grau leve, onde ela consegue se socializar, onde ela consegue fazer um tipo de amizade, ela consegue estar com a família nos lugares. Mas tem crianças que eles não aceitam lugares muito fechados, lugares com muita gente, muito barulho. Então, a gente tem pais ali que sofrem bastante, porque não conseguem ter uma vida certa com as crianças, né? A Lana, ela estuda, tudo normal? Estuda, normal, assim, ela tem um certo atraso, né, na escola. Sim, sim, mas estuda. Mas vai pra escola. Esse ano a gente tá com atraso aí, porque a gente tá esperando a PAE, porque toda criança autista, ela tem direito, né, uma professora de apoio. Ela vai pra uma escola inclusão esse ano. Que bom. Tá com atraso aí, mas já tá saindo. Mas vai pra escola, frequenta os lugares normais. Passeamos, vamos no shopping, no cinema, né, filha? Adora bater uma perna, adora passear. E a Lana, ela estuda aonde? Ela foi aí pro Colégio Monteiro Lobato esse ano. Ela vai pra uma inclusão, uma escola militar. Nossa, que bom. Que bom. E ela está feliz com isso? Sim, né, filha? Tá bem feliz, tá? Guardando os momentos, contando os dias pra começar a estudar logo. Mas não começou? Não começou, porque assim, eu fiz uma transferência dela da outra escola, né, do Cebeja, porque era uma sala especial. Aí eu tirei ela da sala especial e coloquei ela na inclusão esse ano. Vamos tentar, né, já tá com 22 anos, já tá uma mocinha. Eu falei, eu tirar da inclusão e colocar... Eu tirar da sala especial, desculpa, e colocar numa inclusão. Vamos ver esse ano. Ah, tem tudo pra dar certo, né? Sim, sim. O transtorno, a gente praticamente já falou também como é que desencadeia, né? Sim. Mas você quer falar um pouquinho mais a respeito? Olha, como desencadeia, na verdade, Não existe, assim, um... Como que eu diria? Falar assim, olha, a minha filha é autista porque é da família, já é genético. Existe a probabilidade de ser genético, como tem uns estudos que falam que pode ser pela poluição. Então, assim, como desencadeia o autista, o autismo a gente não sabe. Não sabe. Eu, assim, quando eu estava grávida dela, eu sofri um acidente bem grave, né? Fiz várias cirurgias grávidas dela. Então, às vezes, eu acabo achando que o autismo dela pode ter vindo. Eu tive uma infecção hospitalar grave que durou, assim, três anos. Durante todo o meu tratamento, eu tive essa infecção. Como hoje a gente sabe que pode ser por uma infecção, também pode ser. Então, assim, não existe, assim, o manual que fala, olha, tua filha é autista... Porque o tio é, porque o pai é, não se sabe. Mas ainda há estudos. Pode ser genético, pode ser pela poluição, pode ser por alguns alimentos, pode ser por agrotóxico. Até hoje, pelo menos, o que a gente lê, que a gente está sempre pesquisando, não existe. Nossa! Agora, as meninas que são mais acometidas ou os meninos? Os meninos. A cada três, quatro meninos, há uma menina. Minha filha, ela brigou com os quatro, aí, pra conseguir. Então, assim, a cada três, quatro meninos, tem uma menina. Como assim, a gente tem na AMA quase cem crianças cadastradas, ali das cem crianças, a gente tem muito pouco. Deve ter umas cinco meninas. O resto é tudo meninas. Nós temos umas cem crianças cadastradas. Cem crianças estão registradas na AMA. Estão cadastradas. Cadastradas. Mas nem todas estão sendo atendidas, né? A gente tem esse cadastro, mas, sendo atendida, a gente está com uma quantidade, mais ou menos, de 60 crianças atendidas. Aham. Agora, e essas crianças que frequentam a AMA? Tem que ter psicólogos, tem que ter todo um atendimento. Isso, temos... E quem que dá o atendimento e quantas vezes por semana ou por mês? A gente está com uma assistente social, né? Que é o que faz os trâmites todos. A gente tem uma profissional da Barra de Assis. Acho que é Assis que fala, né? Temos um professor de música. Temos a psicomotria, que é um professor que dá umas aulas nas barras, que trabalha com as crianças. É o equilíbrio, que trabalha... São vários trabalhos englobados nisso. E estamos contratando uma fonaudióloga. Então, assim, a gente tem poucos atendimentos por enquanto. Esses atendimentos são de 30 minutos, uma vez por semana, porque a quantidade de crianças na nossa associação está... O nosso público é maior do que os atendimentos que a gente consegue passar para eles. Um número bem elevado, né? Um número bem elevado. E cada dia chegando mais. E como que a AMA é mantida? Olha, Tamires, a gente recebeu uma verba da prefeitura, do município. Nós temos um bazar permanente. A gente é cadastrado no Nota Paraná. Até peço assim, né? Para o pessoal dar uma ajuda nas caixinhas, né? Que são colocadas nos mercados, nos comércios. A gente tem uma ajuda da Nota Paraná. E a gente agora está com show de prêmios, que o Rotary Club está promovendo para a gente fazer uma sala sensorial, que é uma sala guardada já de muitos anos, que os pais estão querendo muito. É uma sala onde a criança vai ter todo um tratamento ali, com equipamentos. Então, o Rotary está fazendo esse bingo. Vai sortear uma motocicleta elétrica, uma TV LCD, no 6 de junho. Então, é assim que nós mantemos. 6 do mês 6. 6 do mês 6. A gente faz pizza, a gente faz rifa, vira e mexe algum empresário, dou uma televisão, dou uma bicicleta. E a gente vai se mantendo assim. E como que vocês divulgam quando tem essas promoções? Nas rádios, nos jornais. Então, a gente está sempre divulgando alguma coisa assim, na rádio, no jornal. Os meios de comunicação nossos da cidade, a gente está sempre tentando incluir ali para colocar nas redes sociais, bastante. Agora, lá na AMA, vocês têm atividades, as crianças têm atividades todos os dias. Como que é o dia do autista na AMA? Tamires, hoje a gente não tem assim. Tudo que a gente queria era uma escola. Tipo, uma escola para autista, onde leva as crianças de manhã. E essa criança tem todo o tratamento durante o dia e os pais buscam só a tarde. Mas, ainda esse sonho não está se realizando. Então, os pais levam a criança no seu horário combinado, né? O horário da terapia. E ali ele tem muitos pais, eles conseguiram agendar o horário onde vai na aula de música, na terapia. Então, eles fazem, o psicólogo já faz a aula de música. E os pais esperam. Então, temos um espaço bem arrumadinho, bem ajeitado ali para as crianças para receber o pessoal. Temos uma salinha com brinquedos, onde as crianças ficam ali até ser atendido para brincar. Então, temos um espaço bem organizadinho lá na AMA, bem bacana. É na rua Roberto Domingos Martins, 3190, no Jardim Cruzeiro. Fica próximo à Igreja Católica, no fundo do posto de saúde. Então, é um local bem fácil, bem acessível para se achar no alto da Paraná ali, né? Já vai no Jardim Cruzeiro e já acha a AMA. É um espaço bem legal ali. As pessoas que quiserem procurar a AMA, procurar alguém para uma ajuda, alguma coisa. Nós temos o Pix da AMA. E a gente sempre, a gente está falando num padrinho, né? Quem puder apadrinhar uma criança, né? A gente tinha esse projeto já há algum tempo. A gente volta a falar, apadrinhar uma criança com 30, com 40 reais que seja, para ajudar nesse tratamento. Então, a gente tem o Pix, que é o 23, que é o CNPJ da empresa, que é o 23, 672-096-1000 contra 30. Temos o telefone da AMA, que é o 2020-0120. Temos uma secretária, temos assistente social, né? E onde a pessoa pode entrar em contato na própria sede da AMA. Você está falando da secretária e tudo. São essas pessoas que trabalham na AMA, são todas pagas ou são voluntárias? Não, não. Voluntárias nós temos só a da Barra de Axis, que ela é uma voluntária que há algum tempo ela se apresentou, ela quis trabalhar com a gente e ela faz um trabalho voluntário. Agora, esse restante tudo são profissionais. Professor de Música, a terapeuta, assistente social, a secretária, tudo são pagas. Pagas com o recurso que a gente recebe da prefeitura e pagas com as nossas promoções que a gente faz. O que a prefeitura, no caso, repassa para vocês? Não, não é o suficiente. A gente não consegue pagar todas as nossas despesas, todos os nossos profissionais. Não. Ainda não conseguimos. Eu gosto de vender muita pizza. Vender muita pizza. Vem muita gente para comprar pizza. Verdade. E bingo. É verdade. Vocês vão ter bingo agora? É do show de prêmios do Rotary que fez para a gente. Que vai ser do Rotary. Isso. Então, gente, vocês prestaram bem atenção em tudo. Você quer reforçar essa parte? Do Rotary? E também vai ser dia 6 de junho. Vai ser o sorteio 6 de junho. Isso vai ser presencial? Como que vai ser? Online. Vai ser online. Na sede da AMA, a secretária tem algumas cartelas. Se precisarem, podem me procurar também. Nós vamos sortear uma motocicleta elétrica e uma TV LCD. Não sei o tamanho da TV, mas isso é uma parceria com o Rotary que está fazendo isso para ajudar a gente a fazer essa sala sensorial, que é um pedido de muito tempo. Nossa, a gente já fez vários projetos para isso. E agora a gente está conseguindo uma ajuda do Rotary que sempre nos apoiou, sempre esteve junto com a nossa causa. Com certeza. Eu vou te deixar à vontade para você deixar o recado para o pessoal de casa, para quem está acompanhando o nosso bate-papo. Fique bem à vontade. Se eu não te perguntei algo, então agora é a tua hora de você falar. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho da AMA, falar um pouquinho do autismo. Como ela disse, eu tenho uma filha que vai fazer 22 anos. Não descobri nos três primeiros anos pelo fato do meu acidente. Então, a gente ficava naquela, é normal, não é normal. Então, assim, eu tive um diagnóstico dela também já com 11 anos de idade. Mas desde os 11 anos, quer dizer, já tem 11 anos que eu estou nessa luta do autista. Já tem uns 6, 7 anos que a gente está com a associação. Começamos um espaço bem pequenininho. E eu era presidente na época, a gente já vem batalhando. Então, hoje, assim, a gente vê a diferença com os tratamentos. A criança autista, que ela tem o diagnóstico, que ela tem um tratamento cedo, um tratamento prematuro ali com seus 3 anos, ela consegue se desenvolver normal. Então, assim, a minha filha não teve esse diagnóstico. Mas, graças a Deus, ela teve todos os tratamentos, como ecoterapia, terapia, fono, fisioterapia. A gente não sabia o que que era, mas como eu tinha sofrido o acidente, então vamos fazer. Vamos fazer. Então, assim, não seria alguma coisa que ia prejudicar e, graças a Deus, ajudou. Porque hoje, assim, a gente, pelo menos até onde a gente sabe, não existe a cura para o autismo. Existe o tratamento. Então, quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento. Até que se descobre a cura, né? Não é um transtorno, não é uma doença contagiosa, que muitas vezes a pessoa fala Ah, olha aquela criança fazendo uma birra, dando surtos. Minha filha com 22 anos tem surtos ainda. Então, assim, a gente tem que controlar. Se controla com remédios, controla com muita conversa, calma. É uma luta diária. Você só tem ela? Tenho ela e tenho mais velho que ela. Tenho de 25 e ela de 22. Ele não é autista? Não, ele não. Ela te ajuda em casa? Pouco. Sabe fazer, mas tem uma preguicinha danada, né? Como toda adolescente, né? Ela tem todo... Como toda adolescente, é vaidosa, gosta de se arrumar, gosta de ficar no celular, gosta de estar nas redes sociais. Tem uma preguicinha nata para fazer as coisas dela, mas me ajuda. O importante é isso, que está sempre em atividade. O que é muito importante, Tamires, quando se tem um filho autista, é não super proteger, sabe? Muitos pais, quando ele tem um filho especial... Tem que tratar normalmente. Ele super protege. A minha filha, ela chegou no momento em que eu estava acamada, né? Fazendo um tratamento de um acidente. Depois do nascimento dela, eu fiquei quase mais três anos ainda em tratamento, fazendo cirurgia e tudo. Então, ela sempre ficou assim aos cuidados de outras pessoas, né? Ou uma babá, ou um parente e tal. E tinha mais o outro que era pequeno. Então, ela nunca foi super protegida. É até uma história engraçada que eu sempre conto para as mães novas. Quando eu não satisfeita com o tratamento aqui, o Marama, eu fui para Curitiba, né? E eu falei, vamos trocar umas ideias, vamos ter umas, né? Procurei um neuro em Curitiba. Aí eu falei assim, ah, mas a minha filha já estava com a Ama. Eu falei, ah, mas a minha filha é diferente. Eu ando de moto com ela, já sabe quando o sinal vai fechar. Ela segura porque sabe que eu vou acelerar. Ela sai, ela se comporta e eu vejo os tratamentos de outras crianças na Ama. E ele falou para mim assim, mãe, você não sabia que ela era autista. Você não sabia que ela tinha problema. Então, você sempre tratou ela como outro filho, como uma sobrinha, que a gente é de uma família grande, né? Então, eu vejo assim, não super proteger. Porque ele tem a síndrome, mas ele é uma criança normal, que ele sabe os pontos fracos da gente. Eles sabem aonde eles vão apertar um pouquinho para conseguir alguma coisa. E eu falo isso por experiência de 22 anos. Então, é o que eu tenho para dizer e agradecer novamente. Agradecer o pessoal de Umarama, o pessoal da região, que sempre está dando uma força para a Ama. Ajudando a gente nos bazares, nas compras de pizza. E eu, graças a Deus, sempre quando eu estou com um bloquinho ali, eu saio oferecendo. Eu consigo vender e continuar pedindo ajuda, porque isso não é uma causa que vai acabar. Poderia ser, né? Acabar o mês que vem, ou acabar o final de 2023, como uma pandemia, né? Que a gente sabe que começou e, graças a Deus, está acabando. Não, não é. Verdade. Então, eu vou continuar pedindo ajuda e agradecendo. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. E sucesso, hein? Que seja a nós todos. Alana, um beijo grande para você. Tá? E ajuda a mãe em casa, hein? É. Tem que ajudar a mãe. Muito obrigada mesmo. Sempre que precisar, do programa da Tamiris, estamos aqui à disposição de vocês, tá? Obrigada. Como sempre. Obrigada, gente. Tchau, tchau, tchau.